Tem aqui a galeria e o que acontece? Normalmente a gente está acostumado a o que? Sem a S Pen, a gente clica, essa galeria já é uma galeria que funciona no Galaxy S3 e também no Galaxy Note depois da atualização da Switch Premium, só que eu selecionei aqui uma galeria e entrei dentro dela. Com a S Pen, o que acontece? Eu posiciono ela em cima sem tocar na tela e ela me mostra o conteúdo da galeria, ou seja, ela me dá uma prévia dessa galeria. Vou fazer a mesma coisa aqui, para me dar uma prévia da galeria. E quando eu toco, aí sim, ela abre e exibe. Essa função chamada Air View. Além dessa função, nós temos ainda falando sobre galeria e parte de fotografia, nós temos uma função chamada Photo Note. Nós estamos registrando um evento ou registrando uma fotografia e nós queremos armazenar uma informação para que nós saibamos maiores detalhes sobre aquela foto. Tirei a foto, vamos voltar aqui para a galeria e eu tenho a função aqui de etiqueta dessa fotografia. Eu posso criar uma nota na frente, mas não me interessa escrever na fotografia, então eu crio uma nota no verso. Então ele mostra mais ou menos como papel de fotografia, não sei se dá para aparecer aqui, ó, Galaxy Digital Photo. Ele dá um flip na fotografia e aqui eu posso escrever a análise do Galaxy. E salvei a informação. Quando eu salvo essa informação, o que que acontece? Eu fico aqui com esse indicativo. Então isso daqui quer dizer que eu tenho uma informação sobre essa foto tirada. Que eu posso continuar editando ou posso simplesmente apagar. Por ora eu não vou fazer isso, vamos voltar aqui. Sair da galeria. Além dessa função, nós temos uma função chamada Easy Clip. Essa função é bem interessante quando a gente está navegando. Carregamento bem rápido. Olha a velocidade que ele carregou na primeira página do meu blog. Então nós estamos aqui e achamos uma coisa interessante. Então, a caneta tem um botão. Quando eu pressiono esse botão, eu marco o que eu quero na minha tela. E ele armazena essa informação. Essa informação vai para uma área de transferência. E a gente pode, a qualquer momento, utilizar ela em outras anotações. Marquei e agora eu quero fazer o que? Eu escolho aqui embaixo para onde eu vou mandar. Vou mandar para o Facebook. Ele já entra automaticamente no meu perfil. E eu posso aqui escrever o que eu quiser e postar automaticamente no Facebook. Então vamos escrever aqui. Mascote. Opa. Vou dar um espaço aqui. Espaço a gente dá assim. Do Blog. Está lá escrito. Aqui em cima. E Publicar. Vamos voltar aqui para a Home. Vamos entrar no aplicativo do Facebook. E ver lá o que aconteceu. Opa. Vamos aqui na minha página. Está atualizando. Carregando aqui. Está lá. Uma captura que eu fiz. De um pedaço do blog. Em forma de imagem. Utilizando a S Pen. Esse recurso é chamado Easy Clip. Vamos voltando aqui para a tela. Nós temos aqui uma função também de comandos rápidos. Você pressionando o botão e arrastando no sentido vertical para cima. Nós temos umas funções pré-definidas. Vou mostrar para vocês aqui a câmera focar. Então, olha lá. Se eu coloco aqui uma interrogação e escrevo clima, ele me dá uma informação de clima. Se eu coloco o símbolo do arroba mais o nome da pessoa, ele vai direto para o aplicativo de e-mail para que eu escreva o e-mail. Se eu colocar uma exclamação e o nome do local, eu tenho uma informação aqui de mapas. Então, vamos fazer aqui um teste aqui, por exemplo, de mapa. A exclamação... Ops. A exclamação... Rio. Indo para o local, ele automaticamente aqui me posicionou aqui o mapa entre Rio e Niterói. Nós temos também a função Pop-up Note. A função do Pop-up Note é a seguinte. Durante uma ligação, você precisa fazer uma anotação. Então, você pressiona também o botão Próxima Tela e ele abre o S-Note. O S-Note é aquela função aqui do lado que nós temos da página de contexto. E aí, ele abre automaticamente esse aplicativo e a gente pode fazer anotações durante a ligação e não esquecer de determinado assunto que foi conversado. Vamos retornar aqui. Vamos retornar aqui. Não sei se vocês notaram. Nós temos aqui na tela de bloqueio algumas informações. Essas informações nós configuramos. Inclusive, essa daqui que mostra o microfone. Eu já configurei previamente. Existe aqui uma função na tela de bloqueio que a gente pode configurar, em português mesmo. É comandos de voz. Pode vir aqui embaixo. Aparece o microfone. E eu vou acionar a câmera. Ele entra aqui no modo câmera. Essas funções e personalizações da tela de bloqueio, nós fazemos aqui através do menu de configuração. Tela de bloqueio. E aqui nós temos a opção de tela de bloqueio. Vamos aqui falar da parte de jogos, como eu sempre faço em todas as análises do blog. Eu mantive instalado os dois jogos padrão, que é o Dead Trigger e o Asphalt 7. Instalei também o Batman, que é um jogo bem mais pesado. E eu vou começar por ele. Porque, na realidade, com isso eu não preciso nem mostrar os outros. Porque, com 2 GB de memória RAM e um processador quad-core de 1.6 GHz, Eu instalei vários outros jogos e não teve nenhum que não rodou perfeitamente. Então, vamos aqui apenas mostrar para vocês o jogo Batman rodando. Que é um jogo que o pessoal que conhece e gosta de jogar sabe que é um jogo pesadíssimo. Mas, que no Galaxy Note 2 rodou de uma maneira bem fluida e perfeita. Tempo de carregamento bem rápido. A melhor posição aqui para mostrar para vocês. Carregando o jogo aí todo para a memória. A parte das fases. Olha a fluidez. Do comando de toque na tela dentro do jogo. É perfeito. E aí eu digo para vocês que faz a diferença a tela de 5.5 polegadas. Nós movemos os dedos nas laterais. E conseguimos ainda uma área muito boa para jogo. E aí eu digo para vocês que faz a diferença a tela de 5.5 polegadas. Nada, 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 nada. Perfeito o jogo. O que é isso? O que é isso? Olha a fluidez do jogo. Perfeito. 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 Nós podemos mover o vídeo para qualquer lugar e nós conseguimos, por exemplo, deixa eu dar um pause aqui nele, deixar ele aqui ativo e vamos aqui abusar um pouquinho do processamento, vou carregar um jogo e vou deixar o vídeo rolando menorzinho aqui em cima. Olha só, vou deixar aqui no pause, vamos aumentar aqui um pouquinho ele, vou dar um start no jogo e soltar o vídeo. Olha só, o vídeo está rolando e eu estou jogando. Obviamente que vai me atrapalhar um pouquinho, mas só para ilustrar para vocês a performance do aparelho. Eu não tenho travamento do jogo, nenhum travamento. O jogo está funcionando super bem, sem engasgos e o vídeo rolando ali sem problema. Eu que dei com a cara numa pedra aqui, porque eu fui olhar para o vídeo e dei de cara aqui numa pedra dentro do jogo. um pouquinho, mas eu fiz questão de mostrar isso para ilustrar a performance do Samsung Galaxy Note 2. Ao meu ver, até hoje foi o melhor aparelho que eu recebi para análise. Eu pensei seriamente em trocar de aparelho, trocar o S3 pelo Note 2. Eu estou um pouco receioso em relação ao tamanho. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, eu só vou poder tomar essa decisão em definitivo depois do dia 30, quando eu pegar o Galaxy S4 nas mãos e poder mexer um pouco com ele. Porque existem algumas funções do Note 2 que funcionam somente com o S Pen que o Galaxy S4 está trazendo só que com os dedos. Então seria aí uma tela de 5 polegadas contra uma tela de 5.5 e a S Pen contra a utilização somente com os dedos no S4. Então vamos aí aguardar. Samsung Galaxy Note 2 aprovado sem pensar meia vez. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não deixe aí de dar um joinha aí embaixo. Para novidades, inscreva-se no canal. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau.